Vamos dançar? Hoje nossa dica de cinema está cheia de balanço. Deridense, ritmo quente, é um clássico dos musicais. Traz a história de Baby, uma garota rica, cheia de sonhos e meio enjoada na burguesia que a cerca. O parceiro interpretado pelo galã de muitos musicais, Patrick Shawise, traz vida nova e uma grande aventura na vida de Baby, que foge dos amigos e dos pais para aprender a dançar com o professor pobre do clube que passava as férias. As atitudes da garota escandalizaram o país e os ricos amigos. Muito mais do que um filme que trata da diferença de classes. Deridense é um exemplo de que a música é universal, interage e aproxima as pessoas. É filme para se ver, para dançar, para sonhar. E até a próxima. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti